Abertura em alemão Aproveitar também Passar a palavra primeiro para Leonie Para lembrar as nossas sócias Que partiram nesse tempo também Depois o Maurinho Para fazer também lembrar os nossos sócios Desse tempo aí Boa noite a todos E a todas Feliz ano novo Ainda hoje Já estamos no dia 8 Eu quero aqui primeiro Agradecer a Deus E a gente Poder estar aqui hoje Pois Ano passado Nada se pôde fazer Como o seu cu já disse Por causa da pandemia Esperamos que Esse ano as coisas Voltem Aos poucos Ao normal Ainda não está Tudo bem Mas esperamos que Fique tudo bem Eu quero Agradecer as nossas Nossas sócias Companheiras e companheiros de sociedade Por terem vindo Por terem vindo Participar desse nosso Aniversário Da sociedade 73 anos 73 anos Já estão se encontrando aqui Sócios Assim Senhores e senhoras Senhores Porque senhoras Não tantos anos Mas a sociedade Foi fundada Em 1949 Então são 73 anos Esperamos que a gente possa continuar Se encontrando aqui Por muitos e muitos anos Que a gente possa continuar Com essa tradição A gente sabe Que com essa pandemia Não vai ser fácil Não vai ser fácil Nós conseguir Trazer esse povo Todo de volta Para isso Vocês Nós Todos aqui Precisamos Batalhar um pouco Precisamos Nos unir Para conseguirmos Trazer os nossos Sócios De volta Para a gente Poder fazer Novamente Aquelas festas Bonitas Que a gente tinha Essa é a primeira Desse ano Não sabemos Se podemos continuar Assim Isso só o tempo Nos dirá Mas Hoje estamos aqui E sabemos Que também Nesse tempo Que nós ficamos Em casa Aconteceram Muitas coisas Perdemos Muitas Muitos amigos Muitos familiares E aqui na sociedade Não foi diferente Eu quero agora Lembrar De uma amiga De uma sócia Muito especial Que nos deixou Nesse último ano Não por causa Da pandemia Mas porque Deus a chamou Assim Era uma pessoa Sempre Presente Na nossa sociedade Era uma pessoa Batalhadora Que vestia A camisa Ela Junto com a família E essa pessoa Nós queremos Lembrar Num momento De silêncio Que é a dona Láudia Hidna Láudia Hidna Foi Uma sócia Bem nativa E só Não participava Mais nos últimos Anos Por causa De doenças Então eu queria pedir No departamento masculino Estivemos um pouco Mais de perdas Seu Igor Krieger Era membro Da banda Estrada de Ouro Seu Rubino Brau Também Integrante De bandas De música Que muitas Vezes Alegraram As nossas Festas Também Temos O senhor Werner Conel Era Socio Honorário O senhor Wilfried Wendorf O senhor Marcos Esquels O senhor Lauro Teve Também Gostaria De lembrar O senhor Osney Yang Ele era Integrante Da equipe Do Rio Era um senhor Que Participava Com a gente Era de Guaramirino Era de Guaramirino E várias Vezes Levou o nome Do Alvorada No teu Eu peço Um minuto De silêncio Em memória Dessas pessoas Vezes Dessas Do Do Vamos apresentar o Queco, a diretoria ficou quase a mesma, a gente mexeu com algumas pessoas que também mudaram os nomes, mas então que o Queco seja bem-vindo também, já bem-vindo, até quase meio do ano, né Queco? Mas as coisas foram acontecendo, não tivemos esse momento de fazer essa apresentação para vocês também. Então, a gente agora, trabalhando, enfim, para ir botando a casa em ordem, passando alguns sufocos, ano passado ocorrendo aval, ano retrasado, na verdade, ano passado com alguns prejuízos também, enfim, mas Deus sempre nos guiado e acredito que a gente consiga, assim, cada vez mais nos fortalecermos e endurecermos também para poder tocar todas as atividades da sociedade. Vou passar a palavra ao nosso presente. Bom, quero desejar uma boa noite a todos, um feliz ano novo também. Não sou muito íntimo ao microfone aqui, mas quero agradecer também o convite de ser presidente da sociedade. E estamos aí, estamos para batalhar e agradecer a todo mundo que comparece. E é assim que a gente consegue manter a viva tradição e cultivar a sociedade. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.